Descobrindo o Brasil, uma aventura no tempo. Olá, galera do YouTube! Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo, mais especificamente para o dia 22 de abril de 1500, quando o Brasil foi descoberto por uma turma de exploradores portugueses liderada pelo capitão Pedro Álvares Cabral. Preparem-se para uma aventura incrível cheia de descobertas e surpresas. Imagine só, você está em um barco, navegando pelo Oceano Atlântico, sem saber o que vai encontrar do outro lado. Assim se sentiam os corajosos marinheiros de Cabral. As velas inchadas com o vento fresco, a ansiedade no ar e a promessa de terras nunca antes vistas. Ao final da jornada, o que se depararam foi algo espetacular, uma faixa gigante de floresta, um verdadeiro tapete verde que se estendia por quilômetros e quilômetros. Era a selva tropical, cheia de plantas exóticas e animais incríveis. Os olhos dos marinheiros brilhavam com a emoção de descobrir algo totalmente novo. Ao explorar a costa, Cabral e sua tripulação encontraram nativos curiosos e amigáveis. Imaginem a cena, europeus com suas roupas estranhas e nativos com pinturas e adereços coloridos. Um verdadeiro intercâmbio cultural estava prestes a começar. As línguas soavam diferentes, mas o sorriso era universal. E assim, começou a amizade entre dois mundos, cada um trazendo suas tradições e aprendendo uns com os outros. Os nativos mostraram aos portugueses as belezas da terra, suas danças e músicas, enquanto os exploradores compartilharam histórias de seus países distantes. Os marinheiros desembarcaram em praias paradisíacas, com areias douradas e águas cristalinas. Cada passo era uma aventura, e cada praia escondia segredos emocionantes. Eles descobriram animais exóticos, plantas incríveis e se maravilharam com as maravilhas naturais que o Brasil tinha para oferecer. O descobrimento do Brasil não foi apenas um evento histórico, foi o começo de uma história incrível que moldou o país como o conhecemos hoje. A diversidade da natureza, a mistura de culturas e a riqueza das tradições são heranças dessa época que continuam a fazer parte do nosso dia a dia. E assim, a incrível viagem de Cabral e sua equipe se tornou uma parte essencial da história do Brasil. Cada detalhe, desde a chegada à costa até os primeiros encontros com os nativos, é uma peça do quebra-cabeça que forma nossa nação única e vibrante. Espero que tenham gostado dessa incrível aventura no tempo. O descobrimento do Brasil é uma história cheia de emoção, coragem e descobertas. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Fique ligados para mais vídeos incríveis sobre a história do Brasil e do mundo. Até a próxima, galera!